Oi galerinha, beleza? Espero que esteja todo mundo bem aí, já deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, tanto no canal de aquaponia quanto no canal de abelha. Pessoal, me fez algumas perguntas sobre a minha composteira doméstica aqui que eu faço com balde, pessoal. Eu acabei de trocar aqui um balde, eu vou mostrar pra vocês aqui como é bem simples, ó, esse balde aqui de baixo ele já encheu, ó. Então aqui, você pega a tampa aqui, ó, você corta essa lateral dela, ó, coloca aqui, ó, aí você vai pegar um outro balde, ó, vai fazer furo aqui no fundo, ó, coloca aqui, esse furo é pro churume descer, vai colocar aqui, ó, resto de casca de verdura, de tudo que você tem aí, coloca um pouco de areia, um pouco de folha seca, vai misturando até encher. Aqui no último balde não é furado, vai ficar o churume aqui, ó, aqui eu improvisei uma tampa, que eu tô sem tampa, depois eu vou achar uma tampa, beleza? Aqui na lateral você faz um furinho que é pra entrar o oxigênio, e é isso aí.